As equipes da CPE, através de compartilhamento de informações com a quadrada 18ª CPM de Goianira, logrou o êxito em deter um indivíduo que utilizou de um dispositivo, conhecido no mundo do crime como Chapolin, dispositivo esse que inibe, que o alarme do carro acione. No momento que o vice-prefeito desceu do veículo dele, acionou o alarme, já estava sendo acionado esse dispositivo. O indivíduo desce calmamente do seu veículo, entra na caminhonete do vice-prefeito, subtrai uma quantia de dinheiro, alguns pertences e sai calmamente. Através do compartilhamento de informações e imagens obtidas do circuito interno das lojas nas imediações, localizamos o indivíduo, conseguimos identificar o indivíduo, que foi localizado na região de Aparecida de Goiânia. No momento que chegamos ao local, confrontamos a versão dele através de entrevista policial e as imagens que a gente já tinha obtido do circuito interno, ele confessou o crime, já restituindo de imediato a quantia de 4 mil reais e dando o nome do comparsa. Comparsa esse que também foi identificado, foi tudo repassado à Polícia Civil para continuar as diligências de investigação em futuras. Que agora tem que devolver o outro restante desse dinheiro, né? Ô Chico, com essas informações obtidas, a Polícia Civil inicia-se uma investigação no intuito de localizar o segundo indivíduo e restituir o restante dos valores. Foi encontrado com eles esse dinheiro, um carro, tinha arma de fogo? Não, negativo, não tinha arma de fogo. Porém, o dispositivo utilizado no crime foi localizado.